Olá, com boa parte das pessoas em casa durante o isolamento social, o risco de acidentes é considerável, seja com adultos ou crianças. Para nos falar das medidas de prevenção, principalmente contra incêndio, o Alespe Conecta de hoje recebe a engenheira civil e engenheira de segurança Ana Paula Kinochita. Ana Paula, seja muito bem-vinda à Rede Alespe. Obrigada, Melissa, pelo convite. Ana Paula, eu queria começar a nossa conversa colocando algumas coisas que a gente tem em casa e que as pessoas usam. Aí eu queria que você me falasse se pode ou se não pode fazer o uso desse tipo de equipamento, né? Para que a gente fale aí um pouco mais, porque são coisas assim que a gente, todo mundo tem em casa. Então, começando. Benjamin, é legal a gente ter em casa? Sinceramente, não. Porque se for para uma tomada, é só por uma coisa assim rápida, né? Momento ali, ah, vou ligar um notebook e tal. Mas o ideal mesmo é não. O objetivo para ti, a resposta é não. É melhor não ter bejamim. É melhor ter várias tomadas para cada equipamento. O álcool gel pode ser usado na cozinha, no ambiente da cozinha? Não recomendo. Na cozinha não se usa álcool gel. Na cozinha se usa água e sabão para evitar queimaduras e um acidente mais grave, né? Até mesmo espirrar para uma criança, sei lá. Então, evitar. Ah, tá. Ana, carregador esquecido na tomada, pode? Não. Não é recomendado. Até porque já tem registros de acidentes, né? Que a gente, que é da área da engenharia de segurança ou quem é corpo de bombeiros, a gente fala sinistro. Então, para quem não sabe o que é sinistro, é um acidente, tá? Então, um acidente não é legal porque já tem registros de que apartamentos pegaram fogo, residências pegaram fogo, até no interior de São Paulo teve uma ultimamente, assim, acho que faz uns dois meses. A senhora saiu, deixou o celular carregando e saiu. Era tarde. Quando ela voltou, a casa dela estava queimada. Perdeu tudo, perdeu os animais também, foi muito triste. Nossa. A falta de manutenção de equipamentos, de ar-condicionado, por exemplo, que é um equipamento que puxa muita energia e de outros equipamentos nesse sentido. Também é um risco para as pessoas, para a vida, para a casa das pessoas? Não, não é assim. O ar-condicionado, o aquecedor ou o ventilador, ele não é um problema, tá? O problema maior está nas instalações elétricas. Então, se a pessoa não fez uma revisão, por exemplo, acabou de mudar para aquela casa da residência, uma casa antiga ou até mesmo é nova, mas ninguém sabe como que foi feito as instalações elétricas, o ideal é fazer uma revisão. Eu recomendo chamar um eletricista, fazer uma revisão e tal. E se não tiver, por exemplo, tem poucos pontos de tomada para equipamentos, então coloca mais pontos. Aí evita, né, fazendo um novo dimensionamento da parte elétrica da residência, evita-se um sinistro, tá? Um acidente, vamos dizer assim. Sim, Ana, o excesso de equipamentos eletrônicos é um risco também? A gente lembra também, nesse sentido, que as casas construídas hoje, elas já têm muitos pontos de energia, mas as mais antigas, não. E aí eu acho que também é isso que faz com que a gente tenha muita extensão, Benjamin e outros para ajudar. Eu queria saber se esse excesso de equipamento pode sobrecarregar o sistema elétrico de uma residência e trazer o risco de incêndio. Olha, o excesso, se ele tiver, como você mesmo me perguntou, o Benjamin é ideal? Então, se ele tiver um excesso e tiver só em Benjamin, não é ideal. No caso, assim, ele vai estar, como você diz, o usuário vai estar correndo risco de... porque o ideal mesmo é a recomendação, independente dos equipamentos, a quantidade de equipamentos que vai ser utilizado na residência, o ideal é fazer uma revisão na instalação elétrica, entendeu? Fazer um novo dimensionamento, porque daí ficam circuitos separados e a potência vai... do... do... do x, né, que tem na residência, ele vai poder compor ao número de equipamentos que a pessoa quer colocar, que é usar ao mesmo tempo. O uso inadequado de velas, por exemplo, também é um risco? Sim. Sim, porque assim, não adianta falar assim, ah, coloca a vela num vidro, né, assim, que tem, né, até para vender. Mas eu já vi vidro explodir, assim, a de vela explodir, porque assim, estourou, né, na verdade. Ele estourou por causa do calor. Então, assim, não é recomendável, por quê? Porque ele pode estar num... no móvel e esse móvel pode ser de alta combustão, por exemplo, se for madeira, se for, por exemplo, uma toalha que tiver junto. Então, o ideal, assim, é evitar. Evitar acender velas dentro de casa, essa é a recomendação. Ana, toda casa deve ter aterramento, né, aquele que se chama um fio terra, toda casa deve ter? É por lei, né, tá no decreto federal. Toda casa tem que ter o aterramento. Não pode casa sem aterramento. É, mas no caso, por exemplo, de casas antigas, que tem antes da lei, como que faz? Elas têm que adequar essa condição, fazer uma troca, como é que é? Sim, é como eu já lhe disse, o ideal é fazer uma revisão. Então, assim, não pode correr o rio de, ah, não tem problema, não deu problema até hoje, então eu vou continuar assim. A lei de morfim existe, né, uma hora acontece. E aí, infelizmente, são vidas ceifadas que não é o ideal. Nós trabalhamos em favor à vida. Então, em favor à vida é você preservar, é fazer as manutenções adequadas para poder preservar a vida, né? E os equipamentos, a residência, enfim. Quais os pontos negativos nesse período, com dados, inclusive, do corpo de bombeiros com relação a acidentes domésticos, nesse período de isolamento social? Então, nesse isolamento, segundo dados do corpo de bombeiro, de janeiro até junho deste ano, foi registrado, isso em edificações, tá? Pelo registro do Departamento de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros de São Paulo, eles registraram 1.128 ocorrências, tá? Dessas ocorrências, a gente fala assim, são variadas, né? Não é exatamente, ah, foi um curto-circuito. Não, teve também o caso de uma panela, pegou fogo. Então, são vários casos dentro das edificações que houve o sinistro, tá? Houve os acidentes, os incêndios. Então, foi registrado. Mas, assim, se for falar em termos de pandemia, acredite que de março a junho, mais ou menos uns 700 e pouco, né? Números. Mas, por uma pandemia, um isolamento onde está todo mundo, né? Dentro de casa, ninguém estava acostumado, tudo é home office, tem pessoas de todas as idades, desde criança, idoso, tem aqueles que moram sozinhos. Então, pessoas que não estavam acostumados a lidar com fogão, pessoas que não estavam acostumados a como, né, fazer se eu tenho que colocar, por exemplo, um dois, três notebook, um computador, quer dizer, é muitas pessoas dentro de casa. Então, infelizmente, nessa pandemia, os pontos negativos foram os acidentes que ocorreram, né? Felizmente. A gente até lembra aí do risco com as crianças, né? Porque eles são muito terríveis e não é só que são muito terríveis, né? É porque, como a senhora falou... É que criança tem energia, né? É, pois é. Então, assim, uma quer videogame, outra quer televisão e aí tem o notebook. Então, quer dizer, é uma sobrecarga que, assim, ele está se divertindo, sim, mas é uma sobrecarga num sistema que a gente não sabe se comporta, né? Sim, e no meio de tudo isso, se concorda? Tem alguém fazendo a comida. E aí, aquela questão de prevenção, vamos passar álcool gel na mão. Temos, quer dizer, é todo aquele cuidado e... que não é um cuidado que vai falar assim, ah, um cuidado em excesso. Não, é um cuidado que tem que ter uma prevenção, mas, ao mesmo tempo, acaba, infelizmente, acontecendo uma falha, um acidente. Isso. Sim, com certeza. Com certeza. Muitas vezes, quando falamos de um produto que é altamente inflamável, as pessoas podem até imaginar que é preciso que seja colocado fogo para ter algum tipo de acidente. Mas o que isso, de fato, significa? Quais as principais ações do ambiente doméstico que representam riscos? A respeito dos inflamáveis, dos produtos? Tá, os produtos é o seguinte, tem, de acordo com o decreto, né, você também não pode, também, na hora de armazenar os produtos, tem que estar num local mais, assim, ventilado, num local... é longe de... não vai colocar um produto, né, inflamável próximo de um fogão, de um forno, né? Então, o ideal é as pessoas terem um espaço que possa armazenar esses produtos sem ter o contato de um local que seja acima de 37 graus, né, porque na própria especificação do produto vem descrito se é inflamável, se não é. Então, segue uma orientação, né? Então, eu acho que, assim, tem uma instrução e as pessoas devem seguir as orientações que estão descritas, né, nos produtos. Ana, no caso do álcool gel, esse também pode representar um grande risco, como agir em caso, em casa, em caso de contato com fogo? E aí, eu queria acrescentar também sobre a questão do... no caso das crianças, que põe na boca, que põe no olho, a gente teve um caso recente de uma criança que teve um problema no olhinho, que colocou... limpou a mão e colocou no olho e teve um problema sério, como que a gente deve proceder com esses produtos? Olha, segundo orientações do Corpo de Bombeiros, tá? Porque eles passam muita informação importante para nós, né? A gente trabalha em conjunto, né? E a orientação que eu dou é você... colocou a criança ou qualquer pessoa, né? Principalmente as crianças. Colocou álcool gel foi ao olho, então o ideal é colocar o olho, no caso, a criança na torneira, embaixo da torneira ali, o olho... jogar bastante água, na verdade, jogar bastante água é assim que também os oftalmologistas indicam. Então, tem que lavar bastante o olho com água e aí seguir até um atendimento, né, de saúde para verificar, fazer uns exames no oftalmologista e tal. Essa é a recomendação, lavar bastante o olho, né? Se for ao olho, se for a outra parte também. O ideal é a água. A água evita um problema maior. Ela já acaba... isso no caso do álcool gel, tá? Quais são as principais dicas que podem ser utilizadas nas casas para evitar acidentes? Olha, hoje em dia, eu vou te dizer assim, as pessoas estão até mais preocupadas, né, com a prevenção, de um modo geral, né? Então, elas estão muito atentas às mídias, à toda que é a informação que é passada, para elas justamente evitar, né, um acidente. Porque ninguém quer, além de estar em casa, tranquilo, ainda ter um acidente. Então, o ideal é assim, é evitar sobrecarregar os equipamentos eletrônicos no Benjamin, tá? É evitar ficar passando álcool gel na hora que for para uma cozinha, mexer com alimento, fogo, fogão, né? Então, assim, é ter os cuidados, né? De evitar, e criança também, por mais que você esteja ali cuidando, sempre acontece, né? Então, evitar de deixar a criança mexer no álcool gel sozinha, né? Porque pode, sim, ir ao olho e aí é um problema, né? Porque é uma correria, ter que lavar e aí procurar um socorro, dependendo da situação, né? Então, o ideal mesmo é quanto mais cuidado, melhor. Essa é a minha recomendação. Ana, nesse período tem muita criança em casa, a gente sabe, e que eles estão, quem não tem muito recurso dentro de casa, a criançada acaba saindo e soltando pipa. E aí, na hora de soltar o pipa, vai na rede de alta tensão. Quais os riscos? E isso também pode trazer algum risco de incêndio? É, na verdade, assim, se for, a criança está soltando pipa, tá? Eu acho que todo mundo já foi criança um dia, né? Pelo menos eu digo que já vi casos que se enroscou na rede de alta tensão. O ideal é não tentar tirar, deixa a pipa lá, vai lá, faz outra, entendeu? E muito cuidado também, que as linhas têm que ser linhas também dentro das normas também, não é para passar serol, que serol é uma linha que é considerada criminosa, né? Porque ceifaram as vidas, né? De pessoas andando de moto. Então, assim, tem uma série de recomendações, assim. A criança, na verdade, ela não sabe, né? Tem que ter um adulto sempre para orientar. Mesmo sendo num local que tem várias crianças, sempre tem que ter um adulto para orientar. Enroscou a pipa no fio da rede elétrica, deixa lá. Paciência. Não adianta querer mexer, porque a rede elétrica não é para qualquer pessoa. Por isso que existem pessoas habilitadas, capacitadas, treinadas para trabalhar e fazer qualquer serviço na rede elétrica, tá? Ana, na questão de segurança contra incêndio, quais foram os pontos positivos nesse período de isolamento social? Teve pontos positivos? Tiveram pontos positivos? No meu ver, eu acho que é porque o ponto positivo, como até complementando o que eu já falei, seria o que as pessoas estão começando a ter a cultura da prevenção, né? Então, elas estão, assim, porque tudo que vira um decreto, aí todo mundo segue. Tudo que vira uma... Ah, não, você não vai aplicar uma multa, né? Sai do bolso. Então, as pessoas começam a se policiar mais, entendeu? Então, a maioria, né, vamos dizer assim, todo mundo nesse período de pandemia está se cuidando. Por quê? Quem não ficou doente, graças a Deus. Mas e aquele que já ficou e conseguiu se recuperar? Então, graças a Deus também. Então, eu acho que o ideal é continuar a prevenção, independente de como vai ser daqui para frente, entendeu? Então, tudo que a gente puder absorver de coisas boas que a mídia passa, de informação, eu digo que nem nós estamos aqui conversando, de passar as informações, o que pode e o que não pode ser feito, eu acho que é válido. Então, assim, evitar que as crianças fiquem pegando álcool gel sozinhas, né? Lógico, dependendo da idade da criança, a criança é orientar, né? Até mesmo se houver algum problema, sempre tem que ter um adulto, né? Então, o ponto positivo seria que, do meu ver, que aparentemente está todo mundo tentando ser bem prevencionista, vamos dizer assim. Que bom. Ana, muita gente nesses períodos, nesses dias mais frios, usam aquecedor, né? Eu queria saber se tem riscos para o uso desse aquecedor, porque muita gente, muitas vezes as pessoas deixam a noite inteira ligado, queria saber se tem risco para o uso do aquecedor. E falar das lareiras, tem muita gente que compra aquelas lareiras elétricas ou a gás, e eu queria saber se essas também podem oferecer algum risco para as pessoas. Vamos falar, então, vou pela ordem tua. A questão dos aquecedores, o produto em si, ele não é o problema, porque todos os produtos são certificados, eles têm uma norma, tá? para poder estar no mercado funcionando e atender o usuário. A questão é você deixar ligado o aquecedor a noite toda, isso vai depender, como eu falei, volto na mesma tecla, como que está a rede de energia elétrica, como que está o seu dimensionamento na tua casa, como que está a fiação dessa parte elétrica da residência, entendeu? Porque só um teste rápido é fácil, você liga na tomada o equipamento, dali 20 minutos você vai e pega na tomada, no próprio fio na tomada. Se você ver que está quente, se perceber que está quente, você já desliga, por quê? Então, o ideal é não deixar direto, porque se isso já está quente em 20 minutos, você pode ter certeza que está tendo uma oscilação da energia elétrica e isso vai sobrecarregar e pode causar um incêndio, sim, no caso dos aquecedores, tá? Isso, digo também, se for na época de verão, ventilador, pode pegar fogo, sim, se ele tiver com a rede de energia não capacitada para mais aquele equipamento, vamos dizer assim, tá? E no caso que você me perguntou das lareiras que tem tanto a gás e a elétrica, então, também segue nessa mesma, no caso, a elétrica, a gente vai ter que ligar na energia, então vai depender mesmo da rede elétrica. No caso do gás, tem que ter muito cuidado, porque não pode ter vazamento de gás, porque, para quem não sabe, o gás, se tiver um vazamento de gás, a pessoa nem percebe, ela dorme, porque dá sono na pessoa, dá sono na pessoa, então a pessoa vai dormir, aí tem aquela velha história, ah, fulano morreu dormindo, né? Não é bem assim, ele ficou intoxicado com o gás, né? Intoxicado e veio a falecer, porque aí não tem o que fazer, então o ideal é ter muito cuidado, verificar as especificações técnicas, verificar o manual, ver o que o fabricante está recomendando, e aí sim, tu pode usar sem problema nenhum, mas o ideal é não deixar ligado a noite toda, se for na parte elétrica, e no caso do gás, só tem que tomar cuidado, verificar se não vai ter nenhum vazamento, tal. Com relação às panelas de pressão, que também está sendo bastante usada agora, as pessoas estão mais em casa, quais são os cuidados que elas devem ter? Eu posso dizer aqui, que eu tive um acidente com panela de pressão recentemente, a gente comprou uma panela de pressão elétrica, e na hora de abrir, ela meio que deu uma, parecia que estava emperrada, e a minha mãe me ajudou a abrir, e aí a minha mãe me ajudou a abrir, quando ajudou a panela, fez assim, em cima de mim e dela, eu queimei o pé, e a minha mãe queimou o braço, até o cotovelo, o dela ficou muito, muito feio, muito, ela tirou a pele mesmo, porque ela estava segurando, ela estava fazendo a base, a gente imediatamente foi para um socorro, foi medicado, mas é um acidente que eu imagino que não seja tão incomum, infelizmente. Na verdade, o ideal, panela de pressão, é uma coisa, para quem não está acostumado, mesmo as mais novas agora, as renovadas, porque tem uma inovação, das indústrias aí, então, hoje em dia, o ideal, na verdade, não só hoje em dia, mas o ideal, é não abrir ela, enquanto ela estiver, com a pressão, ainda estiver lá dentro, entendeu? tem que deixar, tem que deixar ela soltar sozinha, e depois de horas que você viu, que não tem barulho nenhum mais, aí tu pode abrir, entendeu? Porque é muito perigoso sim, tá? Já tem casos de pessoas que veio até óbito, porque, isso quando não, não sei, para a vida, também estraga, pode dar queimadura, que nem na tua mãe, que falou que saiu a pele, é porque, com certeza, passou de queimadura de primeiro grau, né? Você sabe que, é muito perigoso mesmo, imagina se fosse uma criança que estivesse ali, né? Então, o ideal, por isso que a gente diz, criança, lugar de criança, não é próximo ao fogão, não, entendeu? Apesar de ter muitos cursos, de Masterchef, químico e tal, mas tem que sempre orientar, mexer com fogo, tem que ser adulto, essa é a recomendação também. No meu caso, por exemplo, nem chegou a ficar vermelhinho, só, a ardência foi muito grande, mas nem chegou a mudar a coloração da pele, da minha mãe não, mudou, ficou rosada a pele, então, realmente é muito grave, e aí eu queria falar com, pode falar, pode falar, só vou complementar aí, só finalizar isso que você falou, que o ideal mesmo é, se for mexer com a panela de pressão, seja, que modelo for, tá, que marca for, é deixar o gás dela, sair depois que você desligou o fogo, deixar, ele vai soltar sozinho o gás, aliás, o ar, né, enquanto ele não soltar todo o ar, não queira abrir, eu sei que a gente, às vezes, tem pressa, e aquela mania que, os antigos, eu digo os antigos, os avós, a gente já viu gente fazer isso, inclusive, acho que quem já não fez isso, pegou a panela de pressão, colocou embaixo da água, não se faz isso, isso é muito perigoso, não se faz, não se coloca a panela de pressão embaixo da água para tentar tirar o gás, tá, então, é acidente inacerto, infelizmente, essa é a realidade. Olha, eu vou aprender a lição, pode deixar que eu, eu deixo até esfriar, deixo passar uma hora agora, não deixo, não tem problema. Agora, eu queria saber de uma outra questão, que é acidente recorrente da cozinha, que é a água, a água quente, que de repente, tomba em cima da criança, muitas vezes, queria saber como é, quais os cuidados que a mãe deve ter, se de repente é válido sempre usar as bocas de fogão que são mais afastadas das beiradas, para ele tentar evitar o acidente, como é que faz? Ou, na verdade, a cozinha pode ser ali um território mais proibido para a criança? É, aí fica uma situação que aí a gente tem que falar no geral, né, porque assim, não é todo mundo que tem, às vezes, um fogão exclusivo numa cozinha. Muitas, dependendo da família, ela tem, ela mora num dois cômodos, um cômodo, então a gente tem que ver que não é, o problema não é o fogão ali, e sim, a maneira como a família está lidando com aquela situação, com aquele ambiente. Então, o ideal, o adulto, sempre tem que ter a consciência de que, por mais que a criança, ah, mas eu quero fazer, porque eu vi na TV, eu quero também, não, não adianta, a criança tem que ficar longe do fogão, por quê? Para evitar mesmo, tá, pode estar na hora ali, a criança, por mais que se fale não, eu tenho uma criança em casa, eu sei o que é isso, eu sei o que é teimosia, entendeu? Você fala não, mas, então, tem que ficar de olho mesmo, o ideal é evitar a criança próximo ao fogão, né, independente de se é, ah, é a boca do fundo, são duas, né, às vezes é quatro bocas, às vezes é até mais, cinco, seis, então, o ideal é não deixar a criança chegar próximo ao fogão, né, eu digo assim, criança de dez anos para cima, eles já vão tendo uma noção a mais do que pode, o que não pode, mas mesmo assim, o ideal é evitar, né, independente do ambiente onde está o fogão, eu acho que é o adulto, a responsabilidade é dele, né, com relação, como orientar a criança ali. Ana, o nosso papo está chegando ao fim, a gente teve várias dicas aí, super valiosas, você nos deu, mas eu queria encerrar falando sobre balões, que é uma, que a gente sabe que, soltar balão é crime, mas que as pessoas ainda soltam, e nesse período de isolamento tem soltado bastante, queria saber quais são os riscos da prática de soltar balão. Soltar balão é crime, tá, soltar balão é crime, não pode soltar balão, entendeu? Então, assim, quem for pego, soltando balão, vai preso sim, porque é crime. Por quê? Porque o balão, você fala assim, ah, é bonito ver o balão no céu, tal, só que acontece que esse balão, seja ele com fogos ou não, quando ele apagar a chama lá, aliás, ele não apaga a chama, ele cai, antes de apagar a chama, quando ele cai, ele vai cair em cima de uma residência, e vai pegar fogo, e aí, como que fica aquela família, né? Ainda se ele cai no mato, também é problema, porque às vezes pode sair, cair numa área de reserva florestal, né, numa área ambiental, que também não pode, e o ideal, aliás, que é, o ideal é ninguém botar fogo, entendeu? E o balão não é legal, não é legal soltar balão, porque o balão é crime, tá? Soltar balão é crime. Ana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Alespo Conecta, as suas dicas valiosas para o Alespo Conecta, muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Melissa, a atenção, tá? E obrigada aí pelo convite. Esse foi mais um Alespo Conecta, que a gente falou com a Ana Paula Kinochita, sobre segurança, aí não, principalmente contra incêndios, nesse período de isolamento social, que as pessoas estão mais em casa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação no programa. Você pode rever este programa e outros da Rede Alespo nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.